Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tranquilo? Tudo bem? Tudo no esquema? Já chegou aqui? Já viu que é um exercício da prova da EA, questão número 85, do código 61, tá? Se você tá aparecendo aqui de paraquedas e não sabe o que fazer, já te dou a dica. E calma, essa dica é uma ótima dica. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? E assim você receber todos os bisus, tá bom? Não deixe de ler a descrição para você entender melhor sobre o meu trabalho e entrar no grupo exclusivo, para pegar sempre os bisus do Pará, onde você vai poder tirar dúvida diretamente comigo, tá? Ficou com dúvida em física? Esquece, tá? Essa dúvida eu consigo tirar, tá bom? Então vamos lá, sem mais demora, vamos para a correção aqui dessa questão que fala sobre escalas termométricas, tá? Questãozinha tranquilinha, tá bom? Olha só, durante muito tempo, utilizou-se a escala termométrica de Helmung, tá? Representada por graus R. Para esta escala, o ponto de fusão do gelo era dado por 0 graus R. E o ponto de ebulição da água, 80 graus. Portanto, o valor de temperatura de menos 31 graus Fahrenheit corresponde, na escala Helmung, o valor D, pontinho, pontinho. Galera, quais são as duas escalas que ele está falando? A escala R e a escala Fahrenheit, a escala F. Então já desenhei aqui, tá? Para a gente poder já colocar nossos valores. E assim a gente resolver a questão. Fechado? Então vamos lá. O que ele está falando para a gente? Que no ponto de gelo, eu conheço das duas escalas. Então, da Fahrenheit, vale quanto? 32, tá? E ele falou que na escala R, o ponto de gelo equivale a quanto? A 0 graus R. O ponto de vapor, eu também conheço das duas escalas. Qual é, no vapor em Fahrenheit, 212? Isso aqui é algo conhecido já por você. E na escala R, tá? Ele falou que vale 80. Tá bom? 80 graus R, 212 graus Fahrenheit. Agora, ele está falando, na escala R, tá? Que eu não sei, é o valor desconhecido. Quanto que vale quando na Fahrenheit bate menos 31 graus de Fahrenheit? Então, por que que eu monto esse termômetro? Porque é o nosso bizuzinho. Que bizuzinho para esse? É o bizuzinho do orelhinha, orelhão. Qual é o bizuzinho? Orelhinha, orelhão. Tá? É o bizuzinho que está na plataforma. Mas, Pará, aqui tem o menos 31 que está acima do 32 e o menos 31 é um valor menor. Para você não se enrolar, eu sempre falo no bizuzinho. Galera, não importa se o valor é negativo ou é menor. Coloca a correspondência do valor desconhecido aqui no meio, tá? Não tem problema se ele for menor, não, tá? A matemática vai se encarregar de resolver isso dar certinho, tá bom? Para você não ficar com medo ali e coloca embaixo, coloca em cima. Pode colocar aqui no meio que garanto, tá certo, tá bom? Então, vamos no bizuzinho do orelhinho, orelhão. Ó, orelhinha aqui do R. R, tá? Menos zero. Então, coloca aqui, ó. R menos zero. Agora, o orelhão. 80 menos zero. 80 menos zero. Faz a mesma coisa do outro lado agora que o Fahrenheit. Menos 31 menos menos 32. Ó, menos 31, que é do valor, menos, que é do orelhinha, 32. Menos o 31 menos 32. E em cima, agora o orelhão, quer dizer, 212 menos 32. Tá? Então, ó, orelhinha, orelhão, orelhinha, orelhão. R menos zero, dá R. 80 menos zero, dá 80. Menos 31 com menos 32 vai dar menos 63. E 3, show? 212 menos 32 vai dar 180. Show? O que eu faço agora para... Você vai cortar esses zeros aqui do denominador. E você vê que os denominadores são divisíveis por 2. Então, dividindo por 2 aqui vai dar 4. Dividindo por 2 aqui vai dar 9. E com isso vai ficar R sobre 4 é igual a menos 63 sobre 9. Bom, aqui dá para dividir, tá? O menos 63 sobre 9. Então, vamos dividir. R sobre 4 é igual a menos 7. Tá? Menos 63 dividido por 9 dá menos 7. Esse 4 está dividido, passa para o outro lado multiplicando. E eu tenho que R vai ser 4 vezes menos 7. Que vai dar menos 28 graus. Ramos. Tá? Resposta essa que está na letra D. D de dinâmica, física dinâmica. E eu, parazinho, estou com você até o final da sua preparação. Já curtiu? Já comentou? Gostou? Ficou na dúvida? Me chama lá no grupo e fala. Pará, fiquei com dúvida na questão 85. Que eu tiro para você. Fechado? Só não esqueça que estamos juntos sempre. Até o final da sua preparação. Mac. Ficou na dúvida.